Fala família, como vocês estão? Tudo fecho com vocês? Como que foi a semana de todos vocês aí? Vamos bater um papo aqui nos comentários? Bom, hoje como muitos não sabem, hoje é dia mundial dos desenhistas. Dia 15 de abril. É, veio para todos nós que amamos essa arte. Fui fazer uma pesquisa e descobri que ela é a terceira arte que surgiu. Tanto para pintura ou desenho, que é a mesma coisa, né? Eu não sabia disso, imaginava que uma tenha vindo antes da outra. Mas isso já é uma curiosidade explicada para vocês e já vale o like, né? Bom, como de praxe eu nunca consegui fazer algo a tempo, bem bolado ou planejado com antecedência para datas como essas, né? Bom, eu consegui fazer esse desenho aqui do pai do Goku, o Bardock, como vocês estão vendo. E parando para olhar, é um desenho bem simples, na real, né? Eu não peguei algo um pouco complicado assim, né? E tive que fazer em dois dias esse desenho. Bom, eu vou dizer aqui as cores e os lápis que eu usei nesse desenho. Eu usei os lápis da Fabio Cachéu, né? A linha escolar, a caixa de 48 cores. O básico aí, né? Que a maioria das pessoas tem ou não tem, né? Eu tenho curiosidade de saber se é bom. Para a base da pele, eu usei o tom de areia nela toda. Praticamente nela todinha, né? Para fazer o volume na pele das sombras, no caso, eu usei o marrom também da Fabio Cachéu. Agora já na roupa do Super Saiyajins, eu usei azul na calça dele. Só que não dá muito para ver. Eu usei vermelho para fazer as marcas de sangue na pele. Esse skin de sangue aí que foi da batalha, né? Que ele lutou. Já no cabelo eu usei o marrom por baixo, né? Para dar uma base mais sólida para poder preencher mais. Isso é tipo uma técnica que... Para você deixar o preto mais preto do que ele é, né? Para dar uma fortificação no preto, né? Que é assim ele ficar mais preto ainda. Com a base por baixo. E também... Eu não usei o preto da Fabio Cachéu porque eu não tinha. Já tinha acabado, né? Virou um cutuco. Eu usei de outra marca aqui, né? Que eu vou deixar aqui para vocês. Bom, e é isso aí. O resultado que vocês estão vendo. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Do vídeo aí. E também se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Comentar o que você achou, né? Agradeço a todos que permaneceram no vídeo até aqui, até o final. E bom, não desistir das sessões. E até a próxima família. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.